Eu quero começar esse vídeo super importante te fazendo ter uma reflexão já já eu explico porque eu tô com cara de sono eu tenho certeza que você é uma pessoa boa uma pessoa que não deseja a morte de ninguém mas como todo ser humano no momento de raiva mesmo que por um instante sem pensar involuntariamente você já pensou assim, cara esse filho da mãe que me atrapalha, que me provoca que me ameaça de morte, que me ameaça a minha vida ele podia morrer pra me dar sossego é claro que depois você se arrepende de pensar assim mas quais as chances desse desejo seu ser atendido? nós somos 210 milhões de pessoas eu acho que eu nunca ouvi registro de alguém que tivesse desejado a morte de um inimigo de um desafeto e isso tivesse acontecido você deve estar se perguntando por que eu tô insistindo nisso até agora eu vou te falar sabe o bebiano? o advogado político que coordenou a campanha do Jair Bolsonaro que era unha e carne com Jair Bolsonaro e que foi expulso do seu governo foi o primeiro ministro a ser rifado porque começou a dizer que Bolsonaro era maluco que começou a perceber o mal que tinha feito pro país que foi no programa Roda Viva e falou que Bolsonaro é um caso psiquiátrico que com certeza tem um arsenal gigantesco de informações guardadas tanto na sua cabeça quanto nos seus arquivos em qualquer lugar sobre o clã Bolsonaro que poderia colocar Bolsonaro na cadeia pois é esse cara amanheceu morto hoje eu vou te dar essa notícia aqui que tá em todos os jornais mas antes se você tá me conhecendo agora com cara de sono é porque eu passei até 4 horas da manhã trabalhando mas não tem jeito como eu disse a vocês ontem cada mergulho é um flash o meu nome é Rony Telles aqui nesse canal a gente faz oposição sistemática a essa onda de ignorância que tomou conta do país e cada vez fica mais evidente que algo precisa ser feito pra frear essa milícia que chegou à presidência nomeando um de seus membros que é o presidente Jabuti em cima do poste se inscreva nesse canal ative o sininho pra você receber notificações sempre que tiver vídeos novos clique no botão do like pra que esse vídeo vá pra o máximo de pessoas possível no YouTube principalmente comente aí embaixo se você acha que tem condições de Bolsonaro ser tão sortudo assim de Bolsonaro sempre ser agraciado com as maldades mais improváveis mas que favorece o seu governo que favorece a sua permanência na presidência comenta aí embaixo pois é meus amigos como eu disse a vocês depois da queima de arquivo de Adriano de Nóbrega e do desaparecimento do Queiroz Gustavo Bebiano ex-ministro de Bolsonaro morre de infarto fulminante segundo a história oficial Bebiano estava em um sítio em Teresópolis com seu filho e um caseiro e teve esse infarto lá passou mal Gustavo Bebiano ex-secretário-geral da presidência pré-candidato à prefeitura do Rio morreu nessa manhã de infarto fulminante aos 56 anos por volta das 4h30 da madrugada olha eu estava indo dormir quando o Bebiano começou a passar mal ele comunicou ao seu filho que estava passando mal e se dirigiu ao banheiro para ingerir um remédio minutos depois sofreu uma queda e teve ferimentos na cabeça ele foi levado para uma unidade hospitalar da cidade mas não resistiu e essa é a história que nós temos agora é a história oficial vocês sabem que a minha oposição é responsável eu não vou vir aqui falar para você que ele foi assassinado sem ter nenhuma prova eu só posso te dizer sim que é possível induzir através de drogas um infarto em uma pessoa e eu espero que esse corpo sim seja feito uma perícia responsável embora isso seja realizado no Rio de Janeiro onde a polícia está contaminada pela milícia como a gente já viu e eu espero que o Wilson Witzel que é um adversário político pelo menos à luz do dia pelo menos em frente às câmeras de Jair Bolsonaro que ele tome conta ferreamente dessa investigação que ele se preocupe com essa investigação para descobrir o que realmente aconteceu nesse caso aqui em todo caso eu quero encerrar esse vídeo deixando um recado para Alexandre Frota e Joyce Hasselman e até para nós youtubers aqui tomemos cuidado porque os adversários políticos principalmente aqueles que conviveram com Bolsonaro e tem informações que podem levá-lo à cadeia aparentemente costumam amanhecer mortos por razões naturais por erros de execução de ações policiais e pelo visto Bolsonaro tem mesmo uma sorte assim incrível parece que é dono de uma máquina geradora de improbabilidades quem assistiu aí o Guia do Mochileiro das Galáxicas sabe do que eu estou falando Bolsonaro conta com uma sorte impossível de ser confirmada pela ciência deixo a vocês esse vídeo peço para que você clique no like curta, compartilhe, se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações comente aí embaixo se você acha que é possível ter tanta sorte se essa morte foi natural mesmo e eu vou deixar dois vídeos aqui para que você continue acompanhando o trabalho do canal tchau